Sabinão, moradores em situação de rua, só que em São Paulo nós temos algo próximo de 50 mil. STF em cima disso, Alexandre de Moraes, recentemente foi agredido lá no aeroporto de Roma, na Itália. Tá querendo saber um pouco de como que está essa situação no Brasil, é? É, mais do que isso, viu, Joel. Ele tomou uma decisão ontem, uma medida cautelar, uma medida que foi interposta por três entidades. O MPST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aqui em São Paulo. O PSOL, esses dois muito ligados, né, duas entidades muito ligadas ao pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos. E também o Partido Rede, né, o Partido da Marina Silva. Essas três entidades entraram com pedido de medida cautelar do Supremo Tribunal Federal em relação à questão dos moradores em situação de rua. E aí o ministro Alexandre de Moraes dá a seguinte decisão. E eu vou botar muita coisa entre aspas, viu, se vocês me permitirem, porque eu não quero entrar em nenhum, em nenhuma acusação de fake news aqui. Eu vou botar, porque vocês sabem, né, que o ministro Alexandre de Moraes preside a investigação das fake news. Então eu vou botar tudo entre aspas que foram trechos da decisão dele. Primeiro trecho, ele proíbe que o, abre aspas, poder público faça remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Fecha aspas. Aí o meu comentário. Qual seria a proposta do ministro? Que a gente peça por favor pra alguém sair da rua? Quer dizer, quantos vão sair da rua se pedir por favor? Provavelmente alguns sim, mas você não vai resolver o problema dessa forma. Outro trecho da decisão, abre aspas, o poder judiciário deve mediar e intervir, repensar a estrutura de enfrentamento do problema. Ora, o poder judiciário, segundo a nossa legislação, segundo o nosso ordenamento jurídico, não tem esse papel. O poder judiciário deve ser provocado a tomar uma decisão. Isso aqui que o ministro fala é um poder executivo. O poder judiciário não pode tomar esse tipo de iniciativa. Ele só pode entrar no assunto quando provocado, seja por uma parte interessada, seja pelo Ministério Público. Agora, o ministro Alexandre de Moraes pode até fazer isso, basta que ele se candidate a prefeito de São Paulo, governador, e aí, como mandatário, ele pode tomar esse tipo de atitude. O Sabino, essa determinação, então, veio dele ou o STF foi provocado de alguma maneira para que tomasse essa decisão, baixasse essas normas sobre os moradores de rua? Não, não, a decisão foi pedida por essas três entidades, mas é que o ministro está propondo ou poder judiciário mediar e intervir. Entendi, entendi. É, é aí que está a questão. Mais um trecho. Ele diz que, abre aspas, deve haver aviso prévio de horário e locais de limpeza e avisos meteorológicos de frentes frias para os moradores em situação de rua. Eu queria saber como é que o ministro vai fazer chegar essas informações para os moradores em situação de rua, porque publicar no Diário Social não vai adiantar. Talvez o ministro esteja pensando que divulgar por internet, no celular, os moradores em situação de rua, por acaso, tenham essa informação. Ou seja, houve uma ideologização do assunto, que é até normal, porque é normal, porque se trata de uma política pública e política pública é ideologizada, é partidária. Mas o problema é a ideologização de uma decisão judicial. A decisão não, aliás, uma decisão que não propõe uma solução, que não propõe o problema. Se fosse fácil resolver, outros governantes já teriam resolvido. A gente sabe quem não é e a gente tem tratado muito desse assunto aqui. E a gente fica sempre apresentando ideias, sugestões, que vêm também do próprio poder público. Houve avanço? Não, não houve avanço. Pouquíssimo avanço. Ah, mas isso significa que o Poder Judiciário tenha que tomar a frente desse assunto? Também não, também não. Então, uma decisão bastante polêmica do ministro Alexandre de Moraes em relação ao problema que é muito de São Paulo. É um problema que a gente vivencia todos os dias e que, com certeza, ainda vai ter muita repercussão. Problema altamente politizado. Ainda mais agora, que a gente está às vésperas de uma eleição municipal. altamente politizado. É, vocês viram que a iniciativa do Guilherme Boulos, basicamente uma entidade. É o seguinte, Sabino, é claro que você criar ações e medidas para proteger as pessoas em situação de rua é necessário. É uma necessidade. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu lá debaixo daquele viaduto da Zona Leste de São Paulo, em que colocaram aqueles obstáculos para evitar que os coitados ocupassem aquela área. Uma coisa é você tomar uma medida para evitar a faxina social, para evitar a discriminação. Outra coisa é você tomar uma decisão, como foi tomada a decisão aí por parte do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, olha, você não pode fazer nada com esse pessoal. Porque as ações que são feitas, pelo menos aqui em São Paulo, são na ideia de você ajudar essa gente. Tirar o cidadão da rua, criar uma alternativa para ele, principalmente porque são pessoas que muitas das vezes não têm como compreender o que estão passando, não têm como entender que eles podem conseguir um futuro diferente. É gente que, infelizmente, está desalentada. É gente que não sabe mais o que fazer. Precisa de uma ação externa. É igualzinho o dependente químico. É a mesma história. O dependente químico ali, ele vive como um zumbi, diferente, é claro, do morador em situação de rua, que não é dependente químico, mas os dois são desalentados e precisam de ações externas, ações de pessoas que tenham condição de delegarem ações mesmo eficazes e colocarem um futuro para eles. Porque, se depender deles, eles não vão fazer nada, porque eles não têm condição, infelizmente. Agora, isso que você disse, Ana, é importante. Nós estamos nos aproximando do período eleitoral. Essa decisão que o ministro tomou aí, o Alexandre de Moraes, ela aconteceu depois de que houve uma provocação, como você própria colocou, provocação por parte desses partidos de esquerda, esses bolos da vida. Porque sempre que tem um problema como esse, aparecem os bolos da vida para tentar complicar a medida muito mais, na minha ideia, para impedir que tenham êxito, sabe? Eu acho que esses caras agem muito mais desse jeito do que pensando naquelas pessoas que lá estão. Eu acho que tem gente hoje que tem medo de que uma decisão seja tomada, uma decisão eficaz seja tomada ou para o dependente químico ou para o morador em situação de rua e que isso acabe sendo colhido lá na frente na campanha. É isso. Para chegar lá na frente na campanha e o candidato fala que o senhor morre... Você imagina o prefeito e o governador do estado de São Paulo chegarem na campanha municipal com o problema resolvido da Cracolândia, com o problema dos dependentes químicos em boa parte dele resolvido e com poucos moradores em situação de rua na cidade de São Paulo? Você não acha que esse é um baita de um cartão de apresentação? Você não acha que dá para você capitalizar em cima disso? Criar um capital político? Sem dúvida, Joel. E mais, né? Então, parece, eu sabendo, que criam impedimentos para evitar que essas coisas acabem acontecendo, sabe? O teu raciocínio é muito bom. E mais, quer dizer, se essas atitudes do ministro Alexandre de Moraes impedirem alguma coisa ou se derem certo, vai ser suposto mérito de quem entrou com o pedido. Lá na frente vão dizer na campanha, ó, mas se não fôssemos nós movimentando o Supremo Tribunal Federal para tomar uma decisão e tal? Então, vem esse argumento. Agora, assim, propor soluções óbvias como são essas é fácil, né? Tem que avisar os moradores de rua que vem uma frente fria. É lógico. Todos nós queremos. Nós queremos abrigá-los antes de uma frente fria. Existem campanhas da prefeitura para isso. Agora, como? Porque o ministro não deu uma solução de como fazer isso. Simplesmente canetar é fácil. Você se lembra que moradores tiveram que ser recolhidos à força em São Bernardo do Campo, por exemplo? Porque senão poderiam morrer de frio. Isso é muito complicado, né? Porque a prefeitura diz eu não tenho ido às ruas para ver como isso está funcionando que tem feito, baixou até um decreto depois, o Cabino deve lembrar disso também isso é recente porque quando veio aquela determinação de tirar as barracas do centro algumas dessas entidades foram reclamar que a prefeitura estava fazendo isso de maneira arbitrária e sem prévio aviso. Então tem muita gente, por exemplo que no momento em que passava o pessoal ali para recolher a barraca não tinha a oportunidade de desmontar porque não sabia que os caras estavam chegando lá e aí saiu para recolher reciclável para vender alguma coisa no semáforo tem gente que está na rua mas trabalha para ter o mínimo que é comida, por exemplo. O que está errado também. Está errado. Aí a prefeitura baixou um decreto e estava dizendo o seguinte antes de remoção de barraca no dia anterior porque não dá realmente para divulgar a internet TV, rádios o pessoal que está na rua não tem acesso a isso mas no dia anterior passa uma equipe de acolhimento social e fala amanhã vão vir aqui tirar vocês têm interesse de ir para algum lugar tem vaga aqui tem vaga com o lá Muitos deles não têm essa consciência como o Joel colocava infelizmente muitos deles não têm essa consciência só para corroborar no que você falava o ministro proibiu também recolhimento de bens que pertence dos moradores em situação de rua quer dizer não pode mais tirar barraca barraca, papelão qualquer coisa que seja acumulada pelos moradores em situação de rua segundo essa decisão do ministro prevê não pode ser retirada também não pode e essa é a grande polêmica é deixar as pessoas ali na rua sem nada isso pode criar uma acomodação também sabia? é isso uma acomodação das próprias prefeituras já que eu não posso tirar vamos deixar aí mesmo vamos deixar aí mesmo eu não vou ficar perdendo meu tempo atrás de alguma ação para ajudar essas pessoas porque elas querem ficar mesmo ali já estão dentro das suas barracas o STF decidiu que elas não podem sair dali que não podem ser tiradas não podem ser incomodadas e vida que segue vai criar uma acomodação depende da prefeitura eu acho que se em São Paulo fizerem isso a degradação do centro vai ser maior ainda é, mas eles estão calçados na decisão judicial podem estar calçados mas essa decisão não vai influenciar a urna não positivamente pelo menos se a coisa continuar como está do jeito que está no centro de São Paulo pode esquecer não tem como virar algo positivo será que não pode ter essa ideia? será que não pode ter essa ideia também? aí o prefeito tem que explicar na campa eleitoral não, não eu não fiz porque o Supremo Tribunal Federal não me permitiu aí fica mas eu não sei porque para a pessoa que circula por ali vai olhar aquela região e vai pensar pô, não fizeram nada mas foi a STF que não fez tá, mas o prefeito também não fez não sei se de alguma maneira isso reverbera de maneira positiva não é criar um embate a ideia é criar um embate a ideia desses partidos que acabaram pedindo isso parcialmente pode ser essa de você chegar no período da campanha eleitoral e ver a cidade de São Paulo inteira tomada por barracas e usar aquilo contra o prefeito usar aquilo contra o governo do estado e em política gente não tem bonzinho não tem gente ali que pensa só no povo não tem gente inocente esse absurdo que eu estou falando para vocês aqui ele pode estar acontecendo pode ter passado ali na cabeça dessas pessoas porque tem gente que age do lado da esquerda desse jeito gente que age do lado de direita desse jeito no meio age desse jeito porque a essência é essa a essência da política é essa é você fazer as manobras no xadrez para ganhar lá na frente não importa o que vai acontecer no meio é isso e no meio estamos nós né Sabino é no meio estamos nós está a população de São Paulo é isso é isso Sabino é isso obrigado para você até quando vai valer essa decisão aí tem alguma tá mais lindo mas até quando outros partidos vão entrar com um pedido de uma nova decisão como é que vai funcionar a prefeitura de São Paulo o governo de São Paulo provavelmente se mobilizem para isso essa decisão é nacional vale para o Brasil inteiro tá bom valeu viu Sabino obrigado abraço meu irmãozinho obrigado a vocês abraço tchau tchau